E aí galera, beleza? Fique na área para mais um vídeo do seu mundo gamer E como vocês bem estão sabendo, estou montando um novo PC Gamer para o estúdio do canal Se você não está sabendo, clica aqui nessa playlist quando acabar o vídeo Para você ter acesso a todos os vídeos dos unboxings e da montagem desse novo PC Gamer E hoje chegou uma coisa que vai nos auxiliar muito na montagem Vai ser um vídeo bem rápido galera, porque realmente eu só quero mostrar para vocês aqui a ferramenta que eu comprei Como eu já mexo com montagem e manutenção de computador há muito tempo Eu sei o quanto é complicado às vezes, quando ele cai no parafuso Quando a gente começa a fazer a torção ali e acaba dando algum problema Você começa a fazer a torção do parafuso errado e ele vai torno Então assim, para facilitar, eu resolvi comprar esse brinquedinho aqui, que eu vou mostrar para vocês Comprei na Amazon, chegou muito rápido e foi o lugar mais barato Além disso, como eu tenho assinatura do Prime, é frete grátis, né? Então já ajuda muito, além de ter sido o lugar mais barato que eu encontrei Então aqui está, chegou, nada mais nada menos do que uma mini parafusadeira portátil da Black & Decker Eu já costumo usar muito essa marca, sei que é uma marca muito boa e que não vai me dar nenhum problema Tem outras marcas genéricas aí, mas eu preferi não arriscar, porque elas têm sempre o preço, é tudo que importa, né? Então, bem simples de abrir, pensei que daria mais trabalho Aqui está, deixa eu ver como que ela é aqui, até algumas presilinhas aqui A gente abre e aqui está a nossa parafusadeira Cabo micro USB, como vocês podem ver aqui, bem simplesinho, né? Ela já deve ter vindo com alguma carga, será? Deixa eu ver Acho que aqui liga Aqui, não sei se vai dar para ver direito, mas aqui tem as velocidades e o torque Você aumenta conforme você quiser Eu vou colocar aqui um mais baixo, só para a gente testar E para ela começar a funcionar, teste algum botãozinho aqui bem prático Vamos colocar primeiro aqui um parafuso Philips, que é o que eu mais vou utilizar Olha, o mais legal galera, ele aqui é magnético, você coloca E ele puxa só para baixo, ele é magnético, é bem difícil de tirar Difícil sim, né? Mas é mais difícil do que se estivesse solto, ó Para parafusar, eu não faço ideia de como funciona, mas a gente vai aprendendo Então tá bom, depois de muito apanhar Então tá bom, depois de muito apanhar Depois de muito procurar e ler o manual, eu descobri uma coisa óbvia, né? Como é que ativa o mecanismo de parafusar aqui, né? De torção. E é muito simples. Eu imaginei que fosse, mas eu não tinha nada aqui pra testar na hora. E fiquei procurando botões no instrumento, né? Que, aliás, é um instrumento bem pesadinho, tá? Bem mais pesado que eu imaginei que fosse. É muito simples. Eu peguei aqui um monitor da Positivo. Novo lançamento, tá? 260 Hz, 32 polegadas, widescreen, curvo. Não dá pra ver a curvatura aqui por causa da câmera, é claro. Então eu vou demonstrar pra vocês. Aqui é a indicação do torque, como eu falei, né? Vamos colocar aqui um pouco, no médio aqui. Acho que não precisa de tudo isso, não. Ela é bem forte. E aqui, ó. Se eu colocar aqui, ela vai parafusar no sentido horário, que vai estar parafusando. E se eu colocar ela para trás, ela vai estar no anti-horário desse parafuso. Então, é muito simples. É só pegar e fazer uma pressão aqui, ó. No parafuso, que aí já funciona. Pronto. Mais uma vez aqui também. Agora eu quero parafusar. Só colocar a chave nesse sentido. Viu o tanto que é forte? Quando eu estou sentindo que está no final, já é bom soltar, porque senão pode vir a estragar, né? Então, é isso aí. Tirando isso aqui de cena. Eu ia quebrar, mas fiquei com dó, né? Me serviu durante tantos anos. Agora que ele não serve mais, eu vou simplesmente fazer isso. Não. Então, é isso aí, galera. Esse foi aí um pequeno unboxing com review dessa pecinha aqui que eu pensei que não ia me ajudar muito. Mas pelo que eu vi aqui, ela é bem forte, bem robusta. Vai servir para muita coisa, não só para o PC. Então, é isso aí. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam o vídeo até agora, até o final. Deixem o like se vocês quiserem me ajudar. E se não forem inscritos ainda no canal, se inscrevam, porque vocês não têm noção do quanto de caixa que tem aqui, ali, lá e ali, para eu fazer unboxing. E eu vou fazendo aí no decorrer desses próximos dias, porque ainda falta eu comprar o processador e a fonte do nosso novo PC Gamer. Então, até lá, eu vou fazendo o unboxing dessas peças que já chegaram. Isso aqui nada mais é do que três coolers AMGB com uma controladora AMGB também, que eu vou fazer o unboxing logo, logo para vocês, tá? Então, é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Eu fui.